Mostrando pra gente A maconha aqui dá até tchau pra vocês E as mulherada fica aqui ó Pagar ou não? Tem que pagar? Eu tenho que cobrar Ah Vai então Eita que loucura Pegando os ônibus públicos aqui na Irlanda É, do nada Olha aí galera Nossa, mas tá bem calor Vou apagar aqui segurando E galera, demora um pouquinho Pra chegar, uns 40 minutos Daqui até lá né? É, bem longe né? Mas é isso A gente pegou um hostel bem longe Do centro Mas também tá sendo legal a experiência De ficar distante da Mokuka né? Na Índia a gente tava pegando muito perto Muito concentrado E o barulho era extremamente grande né? É verdade Porque fica mesmo Lá na Índia qualquer lado na verdade É movimentado né? Mas fica mesmo ali o ponto dos turistas e tal E aqui tá sendo legal porque a gente tá bem convivendo com os moradores locais É, olha aí O zãozão raiz galera Ah Bem legal Tem um ônibus aberto Porque senão você não aguenta o calor né? Tá extremamente calor hoje E todos os dias aqui né? Desse parece que chegou tá super calor aqui né? Em Mokuka Deve ter aqueles ônibus mais né? Que tem ar condicionado e tudo mais Mas esse é bem baratinho Então eu já não esperava né? Nada muito chique É galera Ficou bem barato Ficou 10 bar por pessoa Vou jogar aí a conversão aí na tela Você vai ver que tá praticamente de graça andar de ônibus aqui né? É verdade E tem alguns que é de graça né? Tem a linha vermelha Eu não sei se pra gente Mas pra eles eu sei que é um ônibus gratuito E assim gente A gente é mochileiro raiz mesmo A gente é sem grana Então tem que aproveitar as oportunidades mais baratas É galera E é isso Vamos então agora Khao Sun Road Vamos ver o que é que tem por lá A rua aí mais famosa aí da Tailândia Bangkok quer dizer E... Cara Vamos nessa Eita churrascada galera Olha o cheirinho Isso Eu já cheguei adorando já O churrasquinho Olha galera Churrasquinho bom Quer o churrasquinho de frango? Franguinho Good Nossa cheia da fome galera Com água de coco gente Tinha muito calor A gente sofreu hein Nessa viagem É galera Não compensa pegar o público aí não viu Olha Aguinha de coco Uma Geladinha Geladinha Eiii que delícia Agora Agora é incompreensível Porque os telas deles são mais moreno né? Sim Essa galera assim Não é tão branca Eu não imaginava gente Realmente eu não tinha essa informação Que era tão calor assim Estou bem impressionada É isso galera Vamos pegar aqui a aguinha Tô pensando em pegar já um churrasquinho Tinha logo de cara um frango Ai Good Dê-me um desse Um 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 Do Um 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 Do Um 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 Bicho, cocudo. Olha o tamanho de coco. Vamos ver. Muito bom. Muito gostoso, galera. Uma guia de coco pra se hidratar agora. Pra voltar a vida. Segura. Vou pagar o homem. Gostoso. Credo. Aquele franguinho. Credo. Que delícia. Muito barato, viu, gente? Nossa. Sério. Você acaba de comer nessas feirinhas. Mano, tipo... 30 bar. Esse churrasquinho aqui, ó. De franguinho. Muito bom. Menos de um euro. Hum, eu quero provar. Vai. Uuuh. Ai, gente. Eu gostei do churrasco do Brasil. Gostinho, né? Ai, churrasquinho... Isso aqui não tem erro, filha. Churrasquinho assim, na brasa. Não tem erro. Muito gostoso. Olha aí, galera. Então, essa aqui é a rua mais conhecida aí por todos os mochileiros do mundo inteiro, né, dona Ingrid? É isso. E se a gente não viesse pra cá, que mochileiros ia ser a gente, né? Então, estamos estreando aí muito bem nessa rua que é a mais popular entre os viajantes, né? E é uma história muito bonita, essa rua é muito antiga, gente. É muito antigo mesmo. É desde 1892 e começou com um comércio de arroz. E depois foi começando outros tipos de mercadorias e hoje em dia acho que vem de tudo, até maconha. É, galera, essa aqui é a Calção Road e ficou popularmente aí conhecida mundialmente depois do filme A Praia com o Leonardo DiCaprio. E aí, meu, os povos locais, a galera que vivia aqui teve até que sair desse lugar por conta do alto crescimento no turismo. Então, ficou e explodiu, né, também. Só os comerciantes é que continuam, então ganha pão deles. Mas o morador local não existe mais. Eles foram tudo pra outros bairros. Provavelmente o bairro que a gente tá lá no hostel, né, amor? E aqui é só turista, gente. Muitos turistas. Tem que tomar cuidado porque tem brasileiro aqui. E olha, tem aqui vários comércios. Isso aqui, ó, galera. Maconha. A gente provavelmente não pode filmar lá dentro, né? E é isso. Tem vários, já vimos vários restaurantes aí pelo caminho. E é muito popular também. E o que você tinha falado pra mim, amor? Que esse ano, se eu não me engano, há uns dias atrás, aí o governo anunciou que eles querem brecar o uso da maconha recreativa, né? Foi o primeiro país aí da Ásia a riscar a maconha da lista de narcóticos. Então, o crescimento da venda ficou muito agressiva. Então, eles estão tentando brecar isso daí. Olha, já mais um aqui. Vamos tentar gravar pelo menos em algum pra vocês. E aqui também tem essa coisa. Dependendo dos estabelecimentos, eles não gostam muito de gravar. As barraquinhas pode, né? Mas dentro dos locais assim, eles não gostam muito. E o que é que tem aqui, então, na Calção Road, galera? Tem muito restaurante que a gente já viu. Bastante roupinha típica, ó. Roupinha tailandesa. Tem ali camiseta também, ó. E uma rua, né? Uma rua de mercado normal, né? De comércio. Um mercadão, né? Gigante aí, bem movimentado. Olha, tô louco pra comprar uma camisetinha assim, ó, dessa. Porque o calor aqui é surreal, galera. Então... Tem que ser uma fininha assim, né? Uma bem fininha dessa com esse paninho. Daqui a pouco a gente vai tentar negociar, então. Olha, galera, shortzinho aqui do Muay Thai. Muay Thai italandês. Pra quem não sabe, é a origem daqui. Eles têm também várias academias de Muay Thai aí. Eu já queria fazer tudo, gente. Se eu pudesse, meu Deus, eu tava cada dia no lugar. Cada dia no lugar, fazendo um esporte diferente. Um exercício diferente. E assim, galera. Muita barraquinha de camiseta, bolsa. Então, é pregar e procurar um preço bom. E também as lojas, assim, em si, atrás das barraquinhas. Acho que na maior parte que eu vi aqui, ou é restaurante, ou é de cannabis. Muitas, muitas. Assim, ao contrário do que o pessoal fala, não achei nada sujo. Pra mim tá bem limpinho, né? A gente veio da Índia, né? Então, tá bem limpinho. Tá tudo bem limpinho, né? As comidas de rua também aparecem bem limpas. Então, dá vontade de comer. Eu tô com vontade. Ah, tô morrendo de fome. Olha aí. É assim, ó, galera. A maconha aqui dá até tchau pra vocês. Jacarego. Olha aí. Esse é diferente, hein? Nunca vi jacarezão aqui, galera. Olha. Olha. Eita, maluco. Ele bota a cara dele aqui. Olha. E fica bem fritinho, ó. Sei não, a gente vai ter que provar isso aqui, hein? É. Esse daí eu acho que vai entrar por comidas de rua aqui na Tailândia. Olha. Mas continua acompanhando aí que vocês vão receber a gente a comer carne de jacaré, galera. Nossa, mas é... Nunca pensei em comer carne de jacaré. É bem assustador, hein? Olha, o jacaré todo esticado ali, gente. É. É isso. Estamos aqui quase no final, então, da calção road. E... Muita coisinha, assim, que a gente viu de diferente foi mesmo as lojas de cannabis e agora esse jacaré, né? Porque o restante mesmo é tudo muito, assim, souvenirs. Tem dois McDonald's aqui nessa rua, então é bem, assim, bem turístico, né? É bem comércio e, assim, essa é a rua principal, né? Que é a tão famosa, mas ao redor delas tem umas 5 ou 6, né, amor? Que é igual. Então, assim, na verdade, antes era uma rua. Agora já é quase um bairro de comércios e isso é muito legal também porque acaba enriquecendo aqui Bangkok, né? E por isso que é tão... Tá tão desenvolvido e tão bonito assim. Tão bonita, galera. Estamos gostando demais dessa experiência. E, ó, galera, achamos aqui uma barraquinha? Achamos? Não, né? Tem várias aqui do lado. Mas a gente vai provar agora, então, uma comida tailandesa, uma melhor ainda. E aqui é bom que tem escrito em inglês, ó. Dizem que essa aqui, Pad Thai, é a mais famosa aqui na Tailândia, né? Que é uma mistura do macarrão, vem vegetais e, não sei se vocês conseguem ver, camarão. Então é muito popular aqui. E se você quiser também tem com frango e tem com porco. E, ó, essa sim, então, é as comidas tailandesas, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar direito aí. Mas elas aparentam ser muito pitidosas, muito gostosas. Mas quando você olha assim, é muito gostoso. A gente escolheu aqui o arroz frito. Pode ser também de frango, porco e camarão. E tem aqui também lulas. Então, pegamos aqui um de camarão e pegamos também um fruit shake de mango. Que aparenta estar bem gostoso, né? Sim, tem maravilha o pessoal tomando. Tá muito barato, né, amor? Bem baratinho. Bem baratinho. A gente pegou um só, porque agora a gente aprendeu isso. Que, geralmente, essas comidas na Ásia é bem muito. E, então, a gente come e se tiver fome, pede mais. Né, amor? É, exatamente. Assim é bem melhor. Porque, geralmente, costuma vir muita comida, galera. E, ó, olha a senhora que é. Aqui, ó, mostrando pra gente. Os escorpião. Será que a gente tá preparado? Tem que tá preparado. Tem que tá. Imersão total, filha. Como é... Imersão total, total. E é isso mesmo. E eu e o Thiago a gente faz. Vocês sabem que a gente faz. Nossa. Parece que tá gostoso. O cheiro, olha, de comidinha frita. Hum, olha o camarãozinho. De arrozinho de panela, com só que gostinho de camarão. Tem ovo. Tem ovo também. Cenoura. Bastante vegetalzinho. Camarãozinho não tem muito, né? É, eles não são bons também. Ah, tem aqui por meio, ó. Aqui por meio tem, sim. Camarão também é mais caro, né? Tá bem gostoso. Aqui, como em todo lugar, o camarão é mais caro. Então vai, faça as ondas. Ainda não chegou o nosso shake. Não, tá vindo ali. Ele sempre joga pra mim a marimba, né? Thank you. Olha. Então eu já vou provar isso aqui, ó. Hum. Nossa, bem gostoso, viu? Bem gelado, olha. Tudo que a gente tava precisando, né? Gente, é o gosto mesmo da manga-manga. Nossa, é manga pura, né gente? Manga pura, batidinha com gelo. Nossa, perfeito. Tá perfeito. Dez estrela. Dez estrela. E agora? Vamos botar o limãozinho, né? Posso botar em tudo? Pode. Você não liga? Não. Por limão. E a única coisa que eu tô com medo, gente, é de ser apimentado, tá? Porque as comidas aqui também são apimentadas. Ah, mas não aparenta ter pimenta. É, já. Hum, que gostoso, né? Hum, nem comi e já senti o sabor daqui. Olha, alérgica a camarão. Mas tarde tá toda coçando. Ai, depois eu tomo um monte de alérgica. Hum, maravilhoso. Muito bom? Muito bom. Deixa eu ver aqui, então. É bem apertadinha aqui toda a... É, eu vou me arreganhar aqui pra dentro, senão ela vai... Vou mandar a vez de colher aqui. Olha aí. E aí? Muito gostoso. Fresquinho, né? Bem quentinho. É, a gente... Segura aí, ó. 80 bar. Um pratão nesse aqui. Que serve nós dois. Que serve nós dois. Se a gente ver que tá com muita fome, a gente pede mais, né? Geralmente, vem muita comida. Tem perinho, né, amor? Não consigo nem falar direito. Tá bem quente e tá bem gostoso. E eu já percebi que todo prato tem pepino. E é sempre duas rodelas. Pelo menos duas rodelas de pepino. Duas rodelas. Eu não sei porquê, mas vem. Gente, que comida boa. Maravilhosa. E assim, agora a gente vai pra sobremesa. Mas acredita, o que é sobremesa aqui na Tailândia? Mangaga, né? É manga pra todo lado. É suco de manga, é manga de sobremesa. E a gente vai provar, né? É, pra quem não sabe aí, a manga tem origem daqui desde do leste da Índia até as Filipinas. Então, você vai ver manga em quase todos os lugares. E foi muito bem introduzida no Brasil, na Espanha, em Portugal. É, e é muito popular no Brasil, né? Acho que tem um monte de pé de manga lá. Achou que a manga era do Brasil. Querido. Achou que a manga era brasileira, né? E, ó, vamos pegar então a sobremesa aqui, que é a mais considerada aqui na Tailândia, então. Que é o mango stick, ó. É a manguinha com... One mango stick. É a manguinha com arroz, gente. E acho que é um creme. Não sei se é um creme doce, mas é a manga com arrozinho e esse creme. Vamos ver que gosto tem. Parece que tem milho aqui, né? Parece milho. Vamos ver que sobremesa é essa, né? E vai, parece uma sementinha, pega. É 50 bar, galera. Olha, veio bem servido aqui. Thank you. Nossa, veio bem servido, gente. É, olha, quase uma refeição mesmo. E vem a manguinha e o tanto de arroz embaixo. Eu não sei se eu vou gostar com esse arroz, né, mas... Já comi arroz agora no almoço, comendo sobre o dia. Come mais arroz, arroz pra todo lado. Eu vou botar aqui um pouquinho, né? Vai provar o arroz na frente? Junto com a manguinha aqui. Vamos ver, vamos ver se dá bom. É gostoso. O arroz não é salgado, né? É arroz docinho. Ah, já imaginei. Estilo arroz doce, será? Estilo arroz doce com unguinha. Olha, eu ganhei, amor. Pera, essa semente, não faço ideia, mas tá bem gostosa. Deixa eu ver aqui. É estilo cereal, né? Ah, essa sementezinha. Como se fosse um cerealzinho. Vamos ver aqui então. Tá bem difícil de pegar o arroz, né, porque tá aí embaixo. Ah. Pera aí, galera. Tem que pôr a manguinha junto, moço, senão não fica bom. Gostei, viu? Muito bom. Docinha, né? Eu tava achando que o arroz não ia ter sabor, mas é bem doce. Esse negocinho branco aqui, provavelmente, deve ser aquele creme de coco, né? Ah, sim. Isso é. É isso, tá muito bom. É uma sobremesa aí saudável, né? Pra você, que não pode comer um chocolate, um sorvete, vai aí uma manga com arroz docinho. Amigos, vamos entrar então aqui na Weedy City. Que é a cidade da maconha. E olha, já aqui na entrada, galera, tem um carro super clássico aqui, ó. Bonito. Muito top, viu? Muito top, viu? Ó, plantopia. E aqui a galera se diverte, né, dona Ingrid? É, já tem aqui mostrando alguns preços, né, algumas opções aí. É um shopping da maconha. E o cheiro, ó, já tô ficando nombrado, viu? Nossa, é um cheiro muito forte, mas é um cheiro bom, gente, não é ruim, tá? Não é aquelas maconhas farcetas, não. É um cheiro bom. E aqui tem pra todos os gostos, todos os tipos. Tem várias, várias raças aí de droga. E olha, bem interessante aqui, ó. E é proibido vomitar aqui dentro. Você toma uma multa aí de 2 mil bar. Legal, né? Bem interessante essa loja aqui, né? Ó, aqui os preços, galera. Varia aí entre 300 a 800 bar. Vou deixar aí na tela pra vocês. Não é barato, né? Esse é o preço de tá tudo legalizado, né? É. É caro. Sim, tem uma loja ali super legal. Que fica, dá pra você ver as plantinhas. E, ó, pra quem gosta de fumar, né? Esse aqui é o verdadeiro paraíso, né? É, e eles fazem essas promoções, compre dois e ganhe um. Que, na verdade, é dois gramas e ganhe um grama. Olha lá, ó. 300, uma grama. Quatro gramas, 600. É, tá vendo? Você fuma muito com ferns. E não é só a planta, né? Tem também várias outras coisas pra uso medicinal mesmo. Como só o óleo. Enfim, não entendo muito. Tem bastante misturas também, pra quem gosta, né? Diz ali que não contém tabaco. Então é mesmo natural. E também vende os acessórios, né? O pesqueiro, a seda e o chavador. É isso. E são um complexo aqui de várias lojas de maconha. E cada uma aqui competindo com o seu preço, né? É, tem alguns que botam até uma plantação, assim. Olha, plantaçãozinha. Bom, galera, pedi permissão aqui pro dono da loja. Pra poder filmar a loja dele. E olha, aqui, coisas diferentes aí. Tudo é misturado com a maconha, né? Tem aqui uns cookies, acho que é brownies. E olha, preço, 200 bar. Tem cerveja também, ó. Sim, acho que é soda, né? É soda. Aqui as coisas pra poder filmar. E vários outros produtos que eu não faço a menor ideia do que seja, né? Porque a gente não é desse mundo. E aqui tem a menina, ela fica preparando, ó. Ela faz na hora, pessoal. Então, assim, se você quiser já levar o cigarrinho pronto. Ou você pode filmar com o bong aqui. E também é vendido por grama, né? Então, se você for levar em alta quantidade. Tem sabor, tem coisas totalmente diferentes. Não imaginei. É, olha. Aqui, então, é as bichinhas. A gente não vai conseguir mostrar com tanto detalhe porque tá dentro do potinho, ó. Mas ela fica dessa forma, ó. E mostra já se é híbrida, se é índica, se é ativa. Mostra a quantidade de THC, né? Porque daí tem algumas que é mais forte. Outras não. E até fala que as sensações, ó. Que te deixa feliz. Dá vontade de dormir. Depois, é tudo ao mesmo tempo. É tudo a mesma coisa, né? E, ó. É assim, ó. Bem diferenciado. Nunca tinha visto isso na minha vida. E, ó. Várias coisinhas aqui também pra você preparar. Algumas coisas, assim, legais, interessantes também. Que deve ser pra você montar em cima. Essa é a seda, né? A famosa seda de chavador. Olha, gostei bastante, viu? E aqui, ó. Também tem já pronto, ó. Eles vendem já preparado. E você pode comprar um. Ou tem as promoções aqui, ó. 10 por 1.800 bar. Tem uma que são mais baratas. Que são, tipo, 10 por 1.000. E eu achei bem curioso porque tem sabor limão, sabor gelato, sabor óleo. Então, é muito legal mesmo. E aqui o radinho, ó. Tô vendo a musiquinha tailandesa. Olha. Muito bacana, interessante. Ela tá até dançando. Olha. É isso, galera. Eles são muito simpáticos, né? Eles são muito felizes. Eu tô adorando. Camiseta aqui também, ó. Ih, tá muito quente. Jesus amado. É, assim, a gente não tem ideia o que a gente faz. Pra poder se refrescar. É caldo de cana. É suco batido com gelo. E é toda hora, viu? Toda hora. Bebendo água. Com leque. E, assim, a gente fica... A gente disfarça e entra nos lugares pra pegar o ar-condicionado. A gente entra... Ai, que bonito aqui esse negócio. Tomar o ar-condicionado e sair. É, galera. Agora mesmo a gente entrou ali no McDonald's. Pra usar ali do ar-condicionado. E... Um detalhe aí. Do McDonald's. Quase todos é só pagamento com cartão. Não dá pra comprar com dinheiro. Não entendi também. É uma dica aí que a gente dá. A gente não sabia. A gente acabou sacando muito. Porque na Índia só dava pra pagar em dinheiro. E a gente achou que aqui era o mesmo esquema. Ai, de repente a gente sacou tudo. Deixou quase nada no cartão. E fomos comer. E era só cartão. Então eu falei, ué. Não, uma coisa é outra, né? Então aí a dica. Deixa um pouco no cartão. Um pouco em dinheiro. Esse é um erro da viagem passada. E galera. Muita barraquinha aqui pelo caminho. Olha. Bastante coisa aqui. Aqui já é lingerie. Mas tipo, tem bastante camiseta. Ali também, ali pra frente. Eu tinha visto algumas facas. Algumas coisas assim. E as lojinhas de cannabis, né? Que é muito comum aqui. Olha, tem um barzinho aqui, ó. Bem interessante, né? Virado assim pra rua. Aqui não sabemos o que é massagem comum aqui, né? Aí geralmente quando é massagem assim, é tudo fechado. É massagem comum, é de vidro, dá pra ver? E olha só aqui o restaurante, que bonito. Daqui a pouco vai me dar uma fome. Tô até vendo. Eu quero experimentar uma cervejinha aqui no Tailand. E galera, a gente entrou num shopping aqui agora que tem o tema de aeroporto. E a gente entrou e falou, nossa, esse aqui é o aeroporto. Pô, cerado, eu comecei a ler as placas e eu li o nome do shopping terminal 21. Então todos os andares vai falando, tipo, ali London, aqui em Istambul. Nossa, achei super legal. E eu já tava começando a ficar perdido, porque eu não posso ver um aeroporto que a gente já se perde, né? A gente já fica com pavor já, porque sempre dá alguma coisa errada. E agora a Ingrid vai realizar o sonho dela de... Conhecer a ponte São Francisco. E aí, galera. E aí, Jesus, mandou o inglês. E aí, Jesus, mandou o inglês. Cuidado aí, ó. Tem um macaco aí em cima, ó. Planeta dos macacos. Gente, olha que lindo, porque essa parte, esse andar é São Francisco. E muito lindo, gente, essa ideia, quem criou esse shopping. Eu adorei, tá? De parabéns. E agora chegamos em Roma, galera. Ei, Jesus. Ei, Nanã Ingrid. Muito lindo. Já pensou aí, ó. Em um lugar só, você viu vários países. É verdade. Tá viajando, hein? Tô viajando bem. Nossa, muito... Olha, aí eu acho que de longe, assim, esse é o melhor shopping que a gente já foi na vida, né? Nossa, muito lindo, muito temático, gente. Vale a pena o passeio. E assim, né? Que é a vida noturna do casal. Que a gente ia dar pra ir pra rua lá nas... Pode ser lá, porque eu tô vendo, assim. Acho que pode. Quero ter esse programa. Ih, né? Vai parar no shopping, gente. Olha só. Que vida interessante do casal. Ó, galera. Chegamos aqui, então. Tem bastante comidinha de rua. Espetinho aí, ó. De carne. Que delícia, cara. Deve ser muito gostoso. E vamos ver aqui agora, né? O que a gente encontra por aqui. Porque tem muito barzinho. E é incrivelmente legal iluminado, né? Realmente. É a Rua Vermelha. A Rua Vermelha. Vamos ver, hein? Vamos tentar encontrar um lugar pra gente beber alguma coisa. É, parece que tem bar normal. Mas as músicas, gente, meu Deus. Barulho é alto. Muito alto, galera. Muito animado, gente. Olha as meninas, galera. Bem legal, galera. Ela fica com a cabeça. É. Já começa a olhar assim, meio assim, né? E a gente tá acabando. Você tá com vergonha? Eu tô. Eu acho que elas já estão fumadas. Será? Ó, galera. Bem bonito aqui, ó. E as olhadas ficam aqui, ó. Tudo de calcinha, sutiã. Aqui o bagulho é louco, hein, dona Ingrid? Tava preparada pra isso? Ai, só tem tailandesa. Não tem nenhum tailandês. Ai, aí, a mulherada aí, ó. Pra quem gosta aí do turismo sexual, aqui é o verdadeiro paraíso, né? Tem muita mulher e muita mulher bonita também, gente. Elas são muito bonitas, tailandesas, sabe? Então, pra quem gosta aí, né? Pra quem gosta aí da situação. Pra quem pode, né? É, e algumas ficam se escondendo, né? Porque... O pai não sabe que ela tá aqui. O pai não sabe, mas também o canal não vai chegar no pai delas, né? Provavelmente. E detalhe, se você gosta aí de surpresa, também tem muito, né? Tem sim, muita surpresinha e eu sei que vocês gastam também, né? Deixa eu falar aqui do lado. Pra quem gosta aí de um Kinder Ovo, o negócio aí é potente aqui na Tailândia. Nossa senhora, Jesus. Veio o gringão. Muita, muita, muita que... Às vezes eu tô perdendo até a fala. Vamos tentar encontrar aqui um lugar, então, pra gente tomar uma cerveja e bar, né? Basicamente, bar, né? É, tem muitos bares com mulheres. É isso. A gente tá aqui na rua, então, é de boa filmar, porque elas ficam aí na rua, também se oferecendo, né? Pra galera. Mas elas não querem ser vista, não. Então, tamo tampando a cara. É isso. Loucura, galera. Tailândia aí, ó. Passando experiências. Que coisa que a gente nunca viu na vida, né? Nunca. Muito legal, muito interessante. Então, a gente vai ver que... A gente vai tentar achar um barzinho, a gente sentar e tomar uma, né? E vamos tentar gravar também. É, porque pelo jeito, elas não gostam que grave elas, também. Não é certo ficar, né? Muito mostrando ali, né? Senão, elas vão querer cobrar. É. E eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Aí eu vou ter que trabalhar lá com elas, pra pagar, né? O negócio. Galera, sentamos aqui, então, pra tomar uma cerveja. 95 bar a cada. E aí, é o show, né? O show das meninas. É, gente. É muito interessante. Até só pra você vir, tomar uma cerveja, e observar, né? Porque é uma coisa diferente. Acho que nem no Brasil, elas não, né? As mulheres não ficam, assim, de calcinha, sushan. Elas ficam com um vestidinho curto, tal, mas não assim tão explícita, né? Então, é muito legal. Gente, que loucura! A gente entrou. E, assim, super, super divertido. As mulheres eram peladas. E, assim, gente, deixa o tapu de lado. É muito legal. Muito interessante. Não fizemos nada, claro. Foi só pela experiência. Mas acho que foi legal. As meninas ficam lá dançando, e pelada, e já era isso. E só que tem algumas que levam pra algum outro lugar, né? Mas, é isso. Experiência legal. Conhecer esse lugar aqui, que é muito confortável, né? A gente ficou um pouquinho bêbada, quer dizer, eu que bêbada. Mas tá provado a rua do Sokaboy. E, detalhe, vocês acham que é, assim, ah, nossa, muito sexual, muito adulto, mas tem gente passando assim, com criança aqui no meio da rua. Sim, é uma rua bem turística. Então, já vem mãe com criança, vem casal. Tem muito casal lá dentro também. É, nem é tão explícito assim. Elas não, não, não... Na cara de ninguém, não fazem, né? Só se levar pra outro lugar. Mas, na nossa frente, é mesmo elas dançando stripper. Muito legal. É isso, galera. Vamos ficar por aqui. A gente vai embora agora. E, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. curte, se inscreve e compartilha aí com a galera que quer ir pra Tailândia. Só essa loucura é a gente que faz. É isso, meus amigos. Vamos embora! E aí E aí E aí Obrigado.